Saia desse asfalto e vem pra nossa estrada que é de chão Tem poeira e barro tem, cavalo e boi preste atenção Você não vai se arrepender, pois a paisagem pode crer, é demais, é de babar Descalço sem se preocupar, se solte e venha pro sertão O céu no chão parece estar, sem trânsito, sem avião Descalço sem se preocupar, se solte e venha pro sertão O céu no chão parece estar, sem trânsito, sem avião Saia desse asfalto e vem pra nossa estrada que é de chão Tem poeira e barro tem, cavalo e boi preste atenção Você não vai se arrepender, pois a paisagem pode crer, é demais, é de babar Descalço sem se preocupar, se solte e venha pro sertão O céu no chão parece estar, sem trânsito, sem avião Descalço sem se preocupar, se solte e venha pro sertão O céu no chão parece estar, sem trânsito, sem avião Descalço sem se preocupar, se solte e venha pro sertão O céu no chão parece estar, sem trânsito, sem avião O céu no chão parece estar, sem trânsito, sem avião